Olá, meu nome é Daniele, eu sou estudante de Engenharia Civil da Unimontes, sou coordenadora do CENG Jovem Núcleo Montes Claros e hoje estou aqui na sede do CENG em BH para participar do Dia do Engenheiro e tivemos uma palestra com o sociólogo Rudarice sobre o futuro da engenharia. Foi uma palestra muito importante para a gente entender o nosso papel no futuro, principalmente dos jovens, que vão ser o futuro da nossa geração, da nossa profissão. Ouvimos também falas do Murilo, falas dos convidados sobre a engenharia, sobre a juventude e a importância de participar do sindicato e apoiar as nossas lutas. Além disso, a gente também teve aqui a solenidade do Dia do Engenheiro com vários homenageados que colaboraram com a engenharia ao longo desse ano e deixo aqui também o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais e participarem dos debates, das lutas e também sigam o CENG Jovem Núcleo Montes Claros. Um abraço para todos que estou aqui representando e é isso. Feliz Dia do Engenheiro e da Engenheira e é isso.